Fala pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos. Hoje eu vou trazer uma dica do Griffon para vocês. O pessoal, para quem não sabe usar ele, fala que ele não é muito bom, que prefere o dragão. Eu particularmente prefiro ele do que o dragão, tá? Ele tem uma manha que é adquirida na tecla Mastery, na terceira Mastery dele, que é a Aerial Finesi. O pessoal normalmente que pega o Griffon, acha que ele pegou, mergulhou, soltou o número 1, ele já fez tudo que ele poderia oferecer. Mas não é bem assim, tá? Vou mostrar aqui para vocês assim, aqui na rua. Tanto que muita gente não completa essas mini play aqui, por não saber usar o Griffon. Então vamos lá. Assim que você estiver no alto, que você pular com o Griffon, você não vai usar mais essa tecla 1 para mergulhar, tá bom? Você só vai usar a tecla V agora, que é a mesma coisa, tá? Ele mergulha. Só que aí que está o macete. Quando você usar a tecla V, rapidamente quando você mergulhar, você já vai apertar a tecla de espaço, para ele bater a asa dele quando ele estiver mergulhando, tá? Eu vou mostrar aqui na prática para vocês como que vai funcionar isso daí. Outro detalhe, quando vocês estiverem fazendo o div, o mergulho dele, né? Que é isso daqui, não apertem a tecla S, porque quando ele chegar no limite de altura dele, ele vai frear. E ele não vai mais para frente, como vocês viram aí, tá bom? Então, esqueçam da tecla 1 e esqueçam da tecla S. Vocês vão usar a tecla V e a tecla C, apenas, tá? Então, eu vou mostrar mais uma vez aqui para vocês antes de começar essa corrida aqui, tá? Ó, eu vou pular, eu vou apertar a tecla V, espaço, ele bateu a asa, solta. Notem que eu estou embaixo da pirâmide, olha só. E agora eu vou apertar a tecla C, ó. Olha a altura que ele pegou de novo, tá vendo? Então, vamos lá, fazer a minigame aqui agora, vou mostrar para vocês. Ó, macetinho, pula, play. Tecla de V, espaço, e solta. Ele vai pegar a velocidade. Detalhe, se vocês baterem alguma coisa, ele perde a velocidade, tá? Ó, tecla V, tecla C para ele mergulhar, e puf, completou a corrida. Completou em 26 segundos e 240 milésimos, alguma coisa assim, tá? E aí a gente completa a nossa minigame. Cara, é muito fácil, muito simples, tá bom? Vocês podem, quando vocês estiverem praticando isso daí, não fecha. Apenas reseta aqui, e vocês já vão voltar lá no começo do negocinho de novo, e fazer a mesma coisa, tá vendo? Ó. Bem alto agora, vamos abaixar mais um pouco. Opa, ó. Ó, V. Olha que legal. Mergulha, barra de espaço, mergulha. Olha aí, ó. Ó, mergulha. Ó. Agora eu vou tentar pegar bem aqui na... Ah, eu mergulhei. Bom, pessoal, é... Deu para entender, né? Eu acredito que deu para entender. É... Não se esquece. Se o vídeo for útil para vocês, ajudou vocês de alguma forma, Se não ajudou vocês, ou se vocês já sabiam dessa dica aí, Passa essa dica para o amigo, passa essa dica para o colega, Compartilha aí, né? Para chegar a informação no máximo de pessoas que jogam Guild Wars 2 e estão querendo jogar de Grifon. Beleza? Então, esse é um grande abraço para vocês. Deixa um likezinho. Se não quiser, não tem problema. Só o seu comentário já é o suficiente. Ou só a sua visita também, mais do que o suficiente. Beleza? Um grande abraço. Até mais. Valeu. Fui.